Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Agora nessa aula os efeitos de vídeo, os efeitos de Noise e Grain. Noise é ruído. Então são efeitos de ruído, que não é para tirar o ruído, você coloca o ruído, é efeito mesmo. Então olha só, primeiramente tem esse Dust Stretch que você adiciona aqui. Ele deixa meio confuso para você esconder. Porque, volto a falar que digamos que eu queira, sei lá, vou pegar aqui rapidinho, deixa eu apagar essa imagem daqui. Eu vou pegar aqui a imagem minha, ok? Aqui está a minha imagem e eu não quero mostrar o rosto. Não quero mostrar o rosto, na entrevista aqui não quero mostrar o rosto. Então o que eu faço? Eu vou duplicar essa imagem. Tinha um efeito muito parecido na parte de blur, que eu mostrei para você como é que eu faço isso. Então eu tenho duas iguais e nessa de cima aqui, ó, eu vou aplicar esse filtro. Olha. Vendo aqui, ó. Então aqui está. E agora eu vou criar uma máscara aqui, ó, com a caneta. Eu vou criar uma máscara aqui ao redor. Apenas para a imagem. Vendo aqui, ó. Ok. Então eu só quero a máscara nessa parte aqui. Na parte de baixo aqui, digamos que tivesse lá atrás pessoas, ele não vai desfocar. Então ele desfocou apenas aqui. Para ficar mais fácil de entender, vamos fazer o seguinte. Então olha só. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou duplicar essa imagem, tá? Vou duplicar essa imagem. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou puxar para cima aqui. E eu vou colocar o filtro nessa cena aqui, ó. Aqui, na cena de cima. Certo? Vou aumentar o tamanho dela aqui para 224%. Aqui também 224%. Para ficar do mesmo tamanho. Coloquei o filtro lá de cima. Ó. Vou desfocar. Só que eu quero, por exemplo, desfocar só o rosto da menina. Ele pode aparecer. Então eu vou pegar a caneta aqui, ó. E como nós já vimos, vamos criar uma máscara aqui apenas para a moça. Aí está. Então veja que o rapaz está focado e a menina está sempre com esse efeito aqui. Então é tipo um desfoque. Então você consegue aqui elevar o nível de desfoque ou não. Certo? Então é isso que faz este efeito. Aí nós temos o mediano, onde ele coloca um efeito de ruído em toda a cena. Está vendo aqui, ó. Um pouquinho parecido. Aí nós temos o apenas ruído. Que é justamente aquele efeito de ruído, tipo fora do ar lá, ó. Então você consegue dar um efeito de ruído. Na verdade é um defeito. Não é efeito. Aí nós temos o noise alpha. Onde você escolhe, por exemplo, aqui. Olha. Deixa eu primeiro dar uma intensidade. Não se escolhe. Squared, uniforme, uniforme animation. Aí o animation vai ficar animadinho. Clamp, add, escala. Ainda nós temos aqui o modo clip, wrap back e wrap. Então, aqui, ó. É tudo efeito, tá? Ó, daqui tu consegue animar. Tu consegue deixar, tipo, o efeito fora de archa. Por exemplo, eu quero que ele comece. Para animar, você sabe. Tem que colocar o reloginho. Quero que ele comece assim. E termine desta forma aqui, ó. Coloca um keyframe no final. E vai terminar assim. Pronto. Eu tenho uma animação. Está animado agora o meu efeito fora de archa. É isso que ele faz. O alfa. Nós temos o noise HLS. O ruído HLS. HLS, por exemplo, vai colocar só dentro dos personagens, olha. Então, ele manteve o ruído só dentro dos personagens. Por conta da cor. Do nível de cor que está aqui. Ok? Então, é isso aí. E esse noise HLS automático, ele coloca aqui um filtro também. Você pode escolher. É muito parecido com o noise alfa. Olha. Então, tu pode animar. Só que ele vai fazer animadinho dentro aqui das cores que você pedir. Certo? Então, esses aqui são os efeitos de ruído que a gente pode colocar em uma camada. Ok? Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.